Oi Dino! Olá Dina! Já é quase Natal! Vamos comemorar o Natal e aprender algo novo? Legal! Vamos girar a máquina do Dino para descobrir então o que vamos aprender! É o botão de direções! Qual será o próximo, hein? Uma árvore de Natal! No parque! Vamos lá! Que árvore linda! Aqui estão algumas decorações! Hoje nós vamos conhecer as direções esquerda, direita, meio, em cima e embaixo! Vocês conseguem pendurar algumas bolinhas embaixo da árvore? Perfeito! Aí é embaixo! Agora vocês conseguem pendurar algumas bolinhas no meio da árvore? Legal! Aí é o meio! Conseguem agora pendurar algumas bolinhas no lado esquerdo da árvore? Muito bem! Aí é a esquerda! Agora conseguem pendurar algumas bolinhas no lado direito da árvore? Nossa! Opa! Tá tudo bem, Dina? Foi na esquerda de novo! E não na parte direita! Por que vocês não colocam na direita agora? É isso aí! Certinho! Eu tenho uma última decoração especial pra vocês colocarem! É uma estrela pro topo da árvore! Conseguem colocar a estrela em cima da árvore? Nossa! Essa árvore tá muito linda! Vamos ver o que nós aprendemos? Embaixo! Meio! Esquerda! Direita! Em cima! Feliz Natal, Dino! Feliz Natal, Dina! Até a próxima! Oi, Dino! Oi, Dina! Como vão? Querem aprender algo novo hoje? Legal! Bem, vocês sabem o que fazer! É só apertar o botão com a cara do Dino pra ver o que vamos aprender hoje! Olha! É o botão de formas! Vamos ver onde o próximo botão vai parar! Nós vamos pilotar trens! Só queria saber onde! Nós vamos pilotar trens no parque pra conhecermos algumas formas! Olhem, dinossauros! Vamos usar controles remotos pra pilotar os trens! Que legal! Vamos ao parque e ver quais formas podemos aprender! Prontos? Olhem, dinossauros! Tem um trem azul e um trem laranja pra combinar com seus controles remotos! Estão prontos pra fazer a primeira forma, dinossauros? Ok, Dino! Então você começa! Ah! Uh-huh! Ah! Nossa! Perfeito, Dino! Você fez um círculo! Vamos tentar fazer outra forma? Uh-huh! Ok, Dina! Agora é você! Uh-huh! Uh-huh! Olha! É um triângulo! Dino, Dina! Vocês acham que conseguem fazer mais alguma forma? Uh-huh! Legal! Quero ver! Uh-huh! Uh-huh! Vocês fizeram dois quadrados, Dino e Dina Muito bem! Legal! Vocês fizeram três formas hoje Conseguem se lembrar quais foram as formas? É isso mesmo, Dina Vocês fizeram um círculo Um triângulo E depois Dois quadrados Ótimo trabalho, meus amigos! Até a próxima! Oi, Dino Quer brincar de esconde-esconde com a Dina hoje? Ótimo! Então vamos começar! Onde está a Dina? Eu acho que você deveria dar uma olhada Atrás desse muro aí Aí está ela! Vamos brincar de novo Você sabe onde ela está agora, Dino? Você está certo! Ela pode estar em uma dessas caixas Tenta outra caixa, Dino Muito bem, Dino! Vamos, Dina! Vamos encontrar outro lugar para se esconder Você tem alguma ideia, Dino? Vamos dar uma olhada no lixo Aí está ela! Aí está ela! Vamos, a última vez! Vamos! Vamos, a última vez! Encontramos você, Dina Nos divertimos muito, meus amigos Até a próxima! Tchau! Olá, Dino! Olá, Dina! Nossa, que legal! Vocês dois já estão vestidos para comemorar o Dia das Bruxas Querem aprender como fazer uma abóbora iluminada nessa noite? Vai ser bem divertido! Ótimo! Então vamos! Legal! Vocês já têm as abóboras! Primeiro, precisamos cortar o topo da abóbora para tirarmos o recheio dela De quais utensílios precisamos? Exatamente, Dino! Precisamos desse cortador feito de madeira É a sua vez, Dina! Ótimo! Agora temos que tirar o recheio da abóbora e as sementes Do que precisamos, Dino? Certinho! A colher de madeira Legal! Tá ficando interessante! Agora nós temos que desenhar o rosto da abóbora E vamos usar os cortadores de massa Quais você vai usar, Dino? Ah! Um triângulo para os olhos? Boa ideia! E para a boca da abóbora, Dino? Sim! Uma meia lua para a boca Nossa! Sua abóbora está tão assustadora, Dino Mas ainda não acabou Ok, Dina! É a sua vez! Quais formas você vai usar? O coração? Para os olhos? Que fofo, Dina! E para a boca, Dina? Legal! Um círculo para a boca! Sua abóbora está linda, Dina! Ok, pessoal! Para acabar, só precisamos de algumas velas Para acender as abóboras Agora, vamos fechar as abóboras Nossa! Que ótimo trabalho! Abóboras de dia das bruxas! Vocês dois merecem uma pequena surpresa Feliz dia das bruxas, meus amigos! Até mais! Oi, Dino! Oi, Dina! Como vão? Hoje é um dia lindo para aprender Querem aprender algo novo hoje? Ótimo! Dino, quer apertar o botão com a sua cara Para ver o que vamos aprender hoje? Eu estou bastante animado O que o botão do Dino vai nos ensinar hoje? Olha! É o botão de cores! Vamos ver onde o próximo vai parar Vamos jogar bola! Eu só queria saber onde Vamos para o estádio do Dino Para jogar futebol e conhecer algumas cores Demais! Querem jogar futebol, meus amigos? Ótimo! Vamos! Nossa! Que lindo que é o estádio do Dino! É hora de se divertirem e marcarem muitos gols, Dino e Dina! Olha! Os jogadores de futebol têm números em seus uniformes Um, dois! Chuta no gol amarelo! Amarelo! Bom trabalho, Dino! Dino, é a sua vez! Chuta no gol vermelho! Tem três jogadores com números Três, quatro, cinco! Vermelho! Legal, Dina! Foi gol! Dino, é hora de marcar no gol azul! Nós podemos ver dois jogadores de futebol com números. Seis, sete. Ah, não! Não se preocupe, Dino! Tenta de novo! Azul! Demais, Dino! Bom trabalho! Dina, é a sua vez! Tenta marcar no gol cor-de-rosa! Tem três jogadores com uniforme rosa. Oito, nove, dez! Rosa! Incrível! Ótimo trabalho, meus amigos! Olhem, Dino e Dina! Que lindo troféu! Parabéns! Nossa, nos divertimos muito hoje! Vamos resumir? Amarelo! Vermelho! Azul! E rosa! Até mais, meus amigos! Olá, Dino! Que dia lindo e ensolarado! E que bom te ver! Você viu que maravilhosas essas plantas no rio? Olha, elas são lindas! Tem verdes... Azuis... E até vermelhas! Eu tenho uma ideia! Quer se divertir pulando nelas e atravessando o rio? Ótimo! Então vamos! Vamos começar com as plantas verdes! Está pronto, Dino? Uhul! 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 Demais! Você conseguiu, Dino! Uhul! Vamos continuar com as plantas azuis! Olha, Dino! Você pode pular no tronco da árvore para atravessar o rio! Agora, Dino! Pula! Uhul! 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 Muito bem, Dino! Foi demais! E finalmente, as plantas vermelhas! Toma cuidado, Dino! Tem pedras no rio! Uhul! 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 Sensacional! Você é o melhor! Uhul! Uhul! Foi tão legal, Dino! Vamos resumir? Uhul! As plantas são verdes... Azuis... E vermelhas! Nos divertimos muito hoje! Até a próxima! Tchau! Oi, Dino! Olá, Dina! Estão animados para o primeiro dia na escola? Uhul! Não se preocupem! Vai ser muito divertido! Vamos apertar o botão com a cara do Dino para descobrir o que vamos aprender? Vamos ver onde o mostrador do Dino vai parar! É o botão dos números! E o próximo? Brincadeiras! Na hora do recreio na escola! Vocês vão conhecer alguns números brincando no recreio da escola! E aí, animados? Então vamos! Estamos no recreio na escola! Hoje vamos aprender uma nova brincadeira que vai nos ensinar os números! Amarelinha! O objetivo é pular enquanto contamos os números! Quer começar, Dino? Então joga o saco de feijão e veja onde ele cai! Número 5! Você consegue pular no número 5 e pegar o saco de feijão sem cair? 1, 2, 3, 4, 5! Bom trabalho! Agora tem que voltar! 5, 4, 3... Você tem que pular todos os números de volta para brincar direito de amarelinha, Dino! Mas foi boa essa primeira tentativa! Dino, você quer tentar? Joga o saco de feijão e veja em que número ele cai! Número 6! Vê se consegue saltar até o número 6, Dino! E vamos contar cada salto! 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6! Muito bem! Agora pega o saco de feijão e volta pulando! 6, 5, 4, 3... Ah não! Você deixou cair o saco de feijão! Quer tentar de novo, Dino? Legal! Número 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Você conseguiu, Dino! Vamos passar pelos números novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Vocês foram muito bem! Tchau! Tchau! Tchau!